Fala combatente, aqui o Tenente Thiago Henrique e se você tá em dúvida na hora de fazer a sua inscrição em algum concurso militar ou qualquer concurso na verdade, se você é negro, pardo ou não, assiste esse vídeo que eu vou tentar esclarecer um pouco mais esse fato pra você. Então muita gente tem me perguntado isso, né Tenente, eu posso te mandar uma foto minha pra você ver se eu sou negro ou não? Então, cara, não tem como eu olhar pra você e falar, determinar, cara, você é negro, você não é, então isso vai depender de diversos fatores. E quando você for passar lá no seu concurso pela Comissão de Retroidentificação, como eu já expliquei em outro vídeo, são, no caso da SPCEX, são cinco pessoas que vão determinar lá e você tem que, no mínimo, ter a concordância, ter a aceitação de três pra ser aprovada. Então, quando algum jovem me pergunta isso, Tenente, eu sou negro, eu sou pardo, eu sempre falo o seguinte, cara, pega dez pessoas aleatórias, tá, conhecidos, mas de preferência não pessoas muito próximas, tá, porque a pessoa próxima ela pode ter uma tendência de falar aquilo que você quer escutar, né, então pega pessoas no teu colégio assim, sei lá, no teu trabalho, pessoas meio que aleatórias e fala assim, cara, na sua opinião, eu sou negro, pardo ou eu não me encaixo em nenhuma dessas duas categorias, eu seria um branco, enfim, né, pede a opinião de dez pessoas. Se pelo menos, cara, sete pessoas falarem pra você, não, na minha opinião você é sim negro, na minha opinião você é sim pardo. Beleza, é uma forma de você ficar mais seguro, tá, por quê? Porque tem gente que me pede a minha opinião e claramente essa pessoa não é negra, essa pessoa é um pouco moreninho ali e assim, é interessante que você tenha a opinião de várias pessoas, mesmo porque o que vai ser levado em consideração na hora lá da comissão de identificação são as suas características físicas, né, é o seu fenótipo, tá, então são as suas características, seu nariz, seu cabelo, se ele é mais crespo, a cor da sua pele, né, as características físicas mesmo, tá, então pede a opinião de dez pessoas, se pelo menos sete pessoas falarem assim, não, cara, você é negro, beleza, eu me sentiria mais tranquilizado, tá, agora, isso quer dizer que porque sete pessoas falaram que você é negro, que você vai passar na comissão de entre-identificação? Não quer dizer, tá, não quer dizer, como eu falei, é uma discricionalidade, né, é subjetivo lá da comissão, tá, lógico, eles vão levar em consideração as suas características físicas, mas o que pode ser um negro pra mim pode ser que pra você não seja e vice-versa, tá, então pega essas dez pessoas, se de dez pessoas duas falarem que você é negro e oito falarem que você não é, tem alguma coisa errada, né, então provavelmente, possivelmente, você não se encaixa nisso aí, tá certo, dentro do sistema de cotas, beleza, então só um bizu aqui pra você, cara, eu sei que não é um bizu assim, muito preciso, né, não tem uma fórmula mágica pra isso, essa é a verdade, tá, mas espero que te ajude aí a tomar a decisão correta na sua vida. Agora, na dúvida, na dúvida, esse é um bizu que eu deixo aqui pra finalizar pra você, na dúvida, coloca ampla concorrência, se você tá na dúvida, ó, cinco pessoas falaram que eu sou negro, cinco pessoas falaram que eu não sou, cara, sempre que eu pergunto pras pessoas, as pessoas não sabem, ficam meio que na dúvida, nesse caso, eu colocaria ampla concorrência. Por exemplo, se eu, na época que eu fiz o concurso, não tinha cotas, tá, se eu fosse fazer o concurso hoje, eu não colocaria ampla concorrência, eu, eu, Thiago Henrique, desculpa, eu não colocaria cota, tá, eu não colocaria cota, eu colocaria ampla concorrência pra mim, por quê? Porque eu não me considero negro ou pardo, tá, talvez você me considere negro ou pardo, mas eu não me considero, entendeu? Então, é muito subjetivo essa questão da cor, tá, então pensa bem aí, pede a opinião de outras pessoas para que você tome a decisão correta, fechou? Fé na missão, não esquece de curtir o vídeo aqui, tá, e até a próxima, tchau, tchau!